O Filipe veio aqui ter isso assim. Pá, estás lixado. O Mateo não percebe nada do que lhe dizem. Pronto, não é sério? Sim, é só o Lundani. Não, isto entendeste? Sim. Sim, é só o Lundani. Eu até estou com medo de entrar já a pé juntos ao Mateo. Estou com medo. Sim, porque o Mateo é um elemento novo aqui do balneário. E eu queria-te perguntar, Mateo, se tu pediste ajuda, informações, quando vieste para o Sporting, ao teu irmão gêmeo, o Nuno Santos. Que amigas, é sempre parecido, não é? Sim, é parecido. Não sei se viste... Mas para mim são, são parecidos. Sim, sim. Não achas que são? Me han dicho, me han dicho. Eu tenho aqui, eu tenho aqui imagens. Há uma foto? Claro que há fotos, claro que há fotos. Não, é que a internet, se tu pesquisares, Mateo, tão longo, no Twitter, há uma conspiração na internet para encontrar o sósia do Mateo, que tu és parecido com para aí 40 pessoas. Sim, é verdade. A Chante Central era parecida a Damien, a um ex-jogador, mas igual. Olha, o outro jogador? Sim, na Argentina. Como é que se chama o jogador? Balsa. Balsa. Olha, temos aqui o primeiro. E o Wallace. Não, isto é a mesma pessoa. É, vejo assim, uma facceira. Mais o quê? Mais bonito. Mais bonito. Mais bonito facceiro? Facceiro. Mais bonito. Isto para mim é a mesma pessoa. Alguém já vos viu juntos na mesma sala? Não sei. Pode ser a mesma pessoa. Pode, não pode. Uma teoria, não é? Não pode. Mas espera aí. Isto foi eu que fiz. Agora, o Twitter tem também algumas teorias. Vamos aqui a mais um sósia de Mateo. Sim. Pois. Cá está. Isso me han dicho já. A torradinha underscore disse isto. Mas aí, o Nuno é parecido por causa da cara. O outro, o Linguini, mais por causa do cabelo. Claro. Sim. Pela forma de cozinhar, não é? Sim, muito. Cozinhas bem? Não. Qual é que é a tua especialidade? La cocina? Sim. Nada. Nada? Nada. Las minuminhas. Sandwich. Uber Eats. Uber Eats. Mas isto percebe, agora. Mas Maguire? Dá-me uma guarda-me uma guarda-me. Dá-me uma guarda-me. Já estás muito rápido. Já estás muito rápido. Estás muito rápido. Estás muito rápido. Aí, não. Manda-me uma guarda-me. Que há pessoas que dizem que Maguire está meio parecida? Dizem que Maguire é parecida. Não, não. Busca o cabausa. Deve a saber. Como se chama? Maguire. Não, mas olha lá. Mete lá side by side. O Maguire e o talongo. Ah, é parecido, sim. Não, não me lembro. É igual. É, é. Sobretudo quando estás desconfiado. Quando estás desconfiado é parecido. Ah, sos igualito. Sos igualito. Não, mas mete o talongo mais tristonho. Claro, aí está a sorrir. Pesquisa. Mateo, talongo ou triste? Mas se tu tiras a cara de Nuno e metes no cabelo do Mateo, é Mateo? É a mesma pessoa, não é? É. Isso é tipo o Salah. Já viram? O Salah sem o cabelo é o Benzema. Pá, não tens uma... É, não. Pronto, mas é parecido com Maguire. O André Igreja disse que és igual ao Casey Neistat. Casey? Casey Neistat. Mete aí. Casey Neistat. É um filmmaker. É um youtuber. Ah, não. Casey Neistat. O sol não está, é esse. Esse não. É igualzinho. Pô, não, esse não. O cá... É Edgardo Bausa. Paton? Paton Bausa. Ah, já sei qual é. Igual, mas igual. Eu cheguei aqui, é argentino? Sim, é o meu clube. É o teu pai, é o teu pai. Essa, essa. Igual. Pois é, pá. É verdade. É verdade, tem que haver igual. E ainda havia ali outra pessoa no Twitter que tinha um combo de vários jogadores que tu eras parecido. Ah, mete lá os óculos, já. Espera aí, já agora vamos fazer. Ai, não. Mete os óculos ao Mateo. É pá, faz aqui para a câmera fechada. Ok? Tira os fones. Pode tirar os fones. Pode tirar. Ui? Para esta câmera aqui. E agora fazes um side by side. Faz o quê? Aqui. Ah, é para mim. O que eu tenho que dizer? Sim. É, é igual. Não, não. São parecidos, são parecidos. Não me mate. Eu já estou a ver a fazeres um vlog em Nova Iorque. Ele é que é youtuber? É youtuber, sim. Ele faz vlog. E ainda temos ali outro, espera aí. O último. É, começou contigo. Outra imagem. Sim, matou. Eu não vengo mais a cá. Sim, sim, sim. É para te receber bem. Para te receber bem. Melhor? Para mim, o mais parecido é o Nuno. Na cara. Olha, mas o Gart. Não, é só o Mateo. Eu também vou fazer a minha pesquisa. Agora sim. Eu também vou fazer a minha pesquisa. Olha aí. Não. Não. É... Ex-defesa do Bayern. Ex-defesa do Bayern. Olga Bas Dubach. Ah, não é mais. É pá, és tu. Sim. Não, não. Sim. Igual, mano. Eu não sei como é que ainda ninguém falou disto. Como que se chama? Não sabias? Olga Bas... Batstuber. 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 Não, não sabia. É um... É um bocado. É um defesa... É um ex-defesa do Bayern. E já agora? Não, aí não. Aí não. Aí não. A primeira foto. A primeira, só. Sim, sim. Sim, sim, sim. Isso é parecido, irmão. Isso é parecido? Isso é parecido assim? Sim. Sim. E já agora a última... Isso já é comigo. Com quem é que eu sou parecido? Com o Ben Yedder. Estão-me sempre a dizer isto? Igualito, mano. Pai, eu não acho, mas pronto. Estão-me sempre a dizer isto? Não, não é parecido assim. Sim. Ela é mais giro para mim. Sabes que nós fizemos um top de jogadores mais giros... Mais lindos. Mais lindos do Sporting. E o Ugarte, claro, que se meteu em primeiro. E eu que estou em primeiro lugar. Ainda não estavas na altura. Não sei, entrava... Tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo. Eu sou o primeiro. Então será Nuno também? Nuno também primeiro? Não, Nuno segundo, por aí terceiro. Nuno não tem pelo que tem no cabelo. Verdade, verdade. Essa suma. Olhem, uma pergunta que eu tenho... Vocês são colegas de equipa e concorrentes de posição. Mesma posição. Mesma posição, jogam na... Acham que isso melhora ou piora a relação dos jogadores? Tipo, acham que seria da mesma posição? Porque é uma pessoa que está a concorrer convosco, mas também é mais parecida convosco. O que é que acham? Para mim, muitas vezes... Tipo, há uma... Uma ideologia que pensam que é pior. Para mim, melhora a relação. Para mim. Em todas as equipas que tiveste... Sim, quase sempre. Os médios, médios defensivos, foram sempre as pessoas com quem te deste melhor? Eu acho que sim. Tão longo? Sim, eu opino igual. Para mim, é melhor. E também depende muito da idade e tudo. A idade. Sim. Mas para mim, melhora a relação. Porque vivemos coisas mais parecidas. Claro. Juntos podemos falar de tudo o que passa no campo. E, mais ou menos, passa tudo o mesmo para nós. Dizer mal das opções do míster. Conspirar e os dois. As mesmas dúvidas. As mesmas perguntas. Sim. Eu acho que é melhor. Falaste com o Gart na adaptação? Falaste muito com ele? Sim. Todo o tempo. Tenho dúvidas sobre o jogo e isso. Ele me ajuda muito. Qual é que é o melhor médio defensivo do mundo para vocês? Defensivo? Sim. Vamos a dizer o mesmo? Vamos a dizer o mesmo tempo. Então, bora. Bora. Bora lá. 3. Lito. Já. Busquei? Sim. Então vá ao segundo. Ao mesmo tempo outra vez. Até calhar um que não conheci. Sim. Me gusta muito. Não, não diga, 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 diga. Mesma coisa. Ah. Pero está na atualidade, que vos decís? Sim. Agora, já me pensar. Te puedo tirar uma pista, se queres. A ver. Sim, calma. Eh... Ganou na Champions hace uns anos. Pouco. Não sei, mas para mim. Para na atualidade ou na história? Para, para, porque é complicado. Na atualidade. Na atualidade. Na atualidade. Tá, eu, a mim me gusta muito um. Sim. Mas vamos, vamos sentar. Vamos sentar, vamos sentar. Para, para. Para, para, porque... A mim me gusta, pero eu creo que é melhor que outro. Bom, eu te vou dizer que o vou bancar, o vou bancar. Tá? Que sim. Se não for igual. Não vai concordar. Não vai concordar. Tá, tá. Pronto. Listo, já. Jorginho. Jorginho, Rodri. Lo pensei. O que é que gostam, que atributos é que gostam mais em cada um? Por que o Jorginho? É... Tácticamente é muito bom. É... Muito inteligente para jogar. Uhum. Para mim, Sergio Busquete e Rodri, los dos, entiendem todo. E Rodri também é muito inteligente para jogar, tácticamente. Sim. E jogar a do toque. Isso me gusta muito. Mas é... É curioso vocês dizerem isso, porque o médio defensivo... Se eu fizesse esta pergunta, há 10 anos atrás, o médio defensivo era o trinco. O... Destruir o jogo. Claro. Mandar a bola para fora. O gajo com... Poçante. Tipo... O Roy Kine. O... Sim. Mudou muito. Mudou muito. Mesmo no Uruguai também. Antes... Quem jogava no meio era mais... Para dar. E agora tem mais qualidade aí. Em Tangul, agora tem mais qualidade. Então, é isso. Quais é que são as características do médio defensivo moderno? O que é que tem de ter? Tudo. Não, mas específicos. O que é que vocês valorizam? Poder defender e tem la bola... Poder parar la pecla, jogar bem. Sim. Agora... Bueno, nos centrales também. Mas tem que também distribuir mais o jogo. E ser bom no passe corto, no passe longo. Sim. E... Obviamente marcar também. Uhum. Mas... Depende também. Porque muitas vezes... Se jogas numa equipa que tem tipo... Bola. Aí... Aí, se calhar... É mais tipo... O passe curto, o passe longo. Sim. Mas já se é tipo... Não sei. Atlético-Madrid. Aí sim tem que ser mais para marcar. Sim. Depende da equipa também, não é? Para mim... O que eu gosto de ver no médio defensivo... Isto é... Sabes o que é que é isto? Isto é a amostrofia do Nuno Santos em pequeno. Claro. Isto era o Nuno em pequeno? Isto é a amostrofia dele? Não sou o Rô. Não? Não. É, mas sim... Como que não se enche de... Não. Isto é a amostrofia do Nuno, no Jardim Escola. Não. Isto foi a 10 mil... Ah, isto foi agora! Ah, isto foi agora! Que? Mas foi bonito. Não. Que fizeram isto enquanto ele estava aqui. Sabe o que aconteceu? Eles disseram... O Mateo vai ao ADN para publicarmos esta foto. Claro. Que ele não vai controlar. Estão dirigindo para cá? Para medir a foto? Não, mira... Não, mas são engraçadas esta foto. Eu já vi... Manda lá para o lado. Do Ceva, do Paulinho... Já brinco. Já brinco. Já brinco. Já brinco. E o Manu? O Manu também tem já? Sim, há uma. Há uma. Mas não sei onde está. Já se valorizou. Já também. Mas olha, o que eu valorizo no Médio Defensivo é um jogador que metade dos jogos da época acaba de toca. Porque abriu a cabeça. Um jogador pesante... Como a toca? Pá, o jogador... Pá, o Médio Defensivo que é tão guerreiro que abre a cabeça. Ah, sempre. A metade do jogo. Sempre. Tu já acabaste logo o jogo de toca. Isso foi a jogar? Vai jogar? Não acredito. Foi no Famaricão. Fui ao chão e o gajo com um pitão rasgou aqui. Fizeram sete pontos. Oh. Sim, sim. Tens uma marca já de Portugal. Sim. E também tem o Uruguai que quebrei aqui. Mas isso foi um pelotaço. Um... Como é que se diz? Quando chutam. Sim. E bateu aqui e partiu aqui. Pá, há uma imagem... É que fica bem. Um jogador partir-se todo a jogar. Há uma imagem do Tonel de braço ao peito. Não, o Pereirinha. O Pereirinha. Mete lá a Pereirinha de braço ao peito. Um jogador do Sporting. Pá, olha para isto. O Pereirinha... Estás a ver? Isto fica. Esta imagem fica. Um jogador que deixa um braço em campo... Continua a jogar. Ou, por exemplo, um médio defensivo que celebra um corte. Manda a bola para fora e na raça celebra. O Palha também fazia muito isso. Mas porquê que acham que o médio defensivo mais conservador desapareceu? Lá está. O estilo mais destrutivo. Porque para mim começa... Não sei como dizer agora. Mas o futebol começa a ser mais... Não sei como dizer. Tipo, morreño. Tipo, não é que um defendem e outros atacam. Não. Agora todos. Os delanteros também defendem. E antes era mais partido. Sim. Era tipo a linha defensiva e o médio a defender mais. E os puntas a mais atacar. Mas agora já é mais em bloque. Eu acho que por isso também. E mesmo vocês, a escola Argentina-Uruguai é um ponta veloz. É um jogador mais criativo. Não é tanto. Medios defensivos normalmente te associavas a Alemanha, Espanha. É. Agora há cada vez mais no Uruguai e na Argentina. Sim, sim, tem muitos. Uruguai tem uma característica... Não sei se é uma característica. Mas tem aí que muitos trancam com a cabeça. Com? Com a cabeça. Sim. Trancam. Tipo, vão no chão e metem... Travam. Ah, cortam. Cortam com a cabeça no chão? Cortam com a cabeça no chão. Sim. Sim, mete aí... Lucas Torreira agora. A pouco tempo foi há cinco dias. Sim. Mas mete... Corta cabeça. Já, já. Cabeça. Uma coisa assim. Pois, mas estás a ver. Tu há uns anos ias ver uma compilação no YouTube de um médio defensivo ao som de Scorpions e era só cortes. Em YouTube, mete. Sim, sim. E também tem... Ah, já, já. Esse aqui... Esse foi com o Uruguai. O bicho foi contra nós, pá. É verdade. Queres falar deste jogo, mano? Aqui. Deste não, nem foi este. Foi o outro. Não, o outro, o outro. Não, não quero falar do outro. O outro não quero falar. Olha. Como... Tens que mostrar para a câmera. E como eu faço? E como eu faço? Ai... Depois... Na Internada também. Fazia muito. Jogava na Argentina. Sim. E também faz isso. Sim, mas isso lá está. É um médio defensivo criativo, quase. Vai lá com a cabeça. Não é? Cara, eu penso muito. O destruidor, o trinco, é que já está aí... Em extinção. Está aí. O Araújo também, em Barcelona, há pouco tempo fez também. Vês muita bola? Gostas de ver futebol? Eu gosto muito, sim. Tá longo. Mateo, também vês? Sim. O que é que vocês vêem sem ser bola? Sem ser bola? Sem ser futebol. Sim. Outros esportes. Tu gostas de ténis, não é? Sim. Eu gosto... Não mirar. Jogar. Ah, não ver? Não viste agora... Na Netflix lançaram agora uma série sobre ténis? Não, não. Eu vi. Viste? Não vi isso. Mas vi a capa. Ok, viste a capa. Conta como ver, não é? Conta como ver. Não, mas... Pádel também às vezes vejo. Sim. Isso é muito entretenido. Há pouco tempo que comecei a ir. Sem doar o pádel ou tudo. Joguei uma vez e achava que era... E gostaste? Gostei, gostei. Não achas que ganhava... Eu sinto que o futebol é muito protegido. Entendi. Vocês são muito protegidos. Ou seja, vão um pouco outras coisas. E eu percebo porquê. Porque sempre que vão a algum lado, à mídia, há pessoas a quererem saber coisas. É. Mas não achas que havia vantagem, por exemplo, a equipa a ver cruzamento com outras modalidades? Como assim? O futebol vai fazer um treino com o pádel. O futebol vai fazer um treino com o karaté. Ah, era giro. Era bom. Alguma vez foram experimentar outra modalidade? Não. Nunca. Nunca fizeram? Que me lembra não. Uma vez fui a fazer canoa. Canoa? Canoagem? Sim, canoagem. Não, foi no Uruguai. Mas foi mais tipo recreativo. Com mais tipo para brincar. Isso foi muito bom, muito bom. Ok. Então isso não fosse em médios ofensivos. Outra posição? É... Medio ofensivo. Eu gostava muito. Ofensivo? Sim, eu também. Já jogaram nessa posição? Sim. Formação? E de chico? É informativo? É... De chico? Sim. Jogava mais adelante. Jogava de... Era habilidoso. Enganche. Enganche tipo... Quem está atrás do punta de lança. Ok. Número 10? Número 10. O número 10 clásico? Não, não sei. Era muito pequeno. É... Pero... Jogava bem. É... Gambeteava. Eu também. Eu jogava mais na frente, punta de lança. Tu também? E aí tinha cabelo longo. Tinhas na... Tinha, tinha, tinha. Há fotos? Encontramos? Vê lá aí. O lugar tem... Formação. Não, não vai... Não vai ver. Espera. Eu vou te mostrar a ver se tenho aqui. Nessa altura ainda não fazias... Sabes que o trincão veio aqui... E disse... Não, não fazia, não fazia. Não fazia, não fazia. Tu fizeste um vídeo a dizer como é que ele estava sempre a mexer no cabelo. E ele disse que tu puxavas o cabelo para a frente. Sim. Eu faço aqui. Não, ele disse que estás sempre assim. Sim, porque isto... Eu não quero que fique assim. Está vendo? Sim. Tipo assim, não quero que fique. E eu fui reparando nos jogos e realmente... É verdade. E ele também. Tu não viste a ele? Sim, mas ele já sabia. Eu já sabia, mas... A ver... Tenho que ter aqui. O que é que vais mostrar? O cabelo longo. Ah, tu com o cabelo... Mas onde está aí na net? Vê lá. A partir do momento que mostrares isso, o Twitter vai ficar louco. Ah, não está na outra. Olha aqui. Mostrou o Iggy Pop. Olha, então, mas já que estamos nisto, eu queria... Já que estamos na... Ah, olha aqui, olha aqui. Isso não és tu. Não és nada. Não acredito. Mas por que é que não continuaste, pá? Não sei, porque eu gostava muito de Ronaldinho também. Ah. E meu pai também sempre queria que nunca cortasse cabelo. Sim. E tá aí, deixava sempre. Só que depois tá. Corte. Ok. Não será bom. Imagina aí entrar... Ver um... Um partido. Sim. E vê-se um gajo com cabelo longo aí a... Sim. A tirar cueca e tudo. Tirar cabrito. Pois é que não é... O cabelo longo não é o perfil do médio. Não é? É mais... É? Sim. Sim. E você como não tinha? Assim. Também assim? Assim. Sempre assim. Assim? Que aburrido. É? É? Olha, mas... Olha, mas... Não... Não te... Não te... Não te deu para... Para deixá-lo largo. Que o cortaste. Não cortei? É. Olha, mas então, já que estamos a falar disto, eu queria... Eu abri a conversa com isto do... Do... Lá está. Do médio defensivo moderno. Para avaliar aqui as vossas cartas. Do FIFA. Ah, isso eu não sei nada. Para vocês regirem. Não, eu tenho aqui. Tenho aqui. Para avaliarmos isto. Portanto, temos aqui o Manolo Garte. Portanto, destaca-se ali claramente o cabeceamento. Onde? Tens 39 no... No Edding. Isto é porque não queres fazer o penteado, né? Lá está. É. Eu ganho muito. Aquela bola que bate o guarda-red deles. Que vai tipo... Aí ganho. Muito. Só que depois, tá. Na bola parada, fico atrás. Que chame... Skill moves. Unas mais. 4. Vos tem... Donde? 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 Allá arriba. Skill moves. Skill moves tens 3 estrelas. Não. 4. Tu achas que ele tem 4? Se tem alguma coisa... Tenga. Tinha uma cueca ao último show. Mas isto vai atualizar para a próxima época. Vai atualizar. Tá bom. Olha, melhor. O que tem mais é a compostura. Composure. Eu acho que tem a ver com a calma também, não é? Tipo... Sabe o que é? É do mate. É das ervas que tu misturas no mate. Tu fica assim, tranquilo. É, não é? Daquelas substâncias que não são legais e que tu pões lá. Tenho ali. Agora está frio. Mas fizeste bem não trazer porque nós já sabemos que é tudo fachada. Sim, sim, sim. O Seba já disse que tu não gostas daquilo. Não, não. Mentiroso, Seba. Não, não. Mentiroso. Nós sabemos que tu vens para aqui com aquilo. Não, não. O Seba disse a verdade. Não, mentiu. Seba mentiu. Mentiroso. É? Ele anda sempre com aquilo? Com o mate? Com o mate. Todo o tempo. Todo o tempo. Tu também bebes? Não, pouco. Porque é assim. No Uruguai e na Argentina tem pessoas que fazem e outras que não gostam muito de fazer. E é mais tipo beber. Porque como é para fazer convívio. Sim. E para partilhar. Muita gente que não faz, mas bebe muito. Imagina, Franco e Toto não são de fazer. Estão sempre a levar. São mais de beber. Mas fazer? Fazer é o quê? Porque é por erva naquele copo. Aquecer água. Levar. Tu vês a Seba sempre estar com aquela coisa. Eu também. E Franco e ele não. Mas sempre no meeting, sempre vemos. Tipo, eu dou a ele. Seba Franco. É assim. O Seba diz que tu quando há câmeras, tu de facto apareces com aquilo. Não. O Seba é esperto. Não, não. Sempre estou a ver. Mas eu acho que a compostura tem a ver com isso. Tá. Então tirámos a compostura e metemos mate aí. 84. Exato. Qual é que achas que tens a menos e que devias ter mais? Dribbling. Eu dou um bocadinho mais. Quanto é que está o dribble? Onde é que está? 81. 79, 89. E reaction? E qual é que tens a mais? Reaction. Reaction. Reação a isto. Olha, Ricardo. Reação a isto. Não, isto foi o guarda-cã. 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 Foi bom. Isto foi o guarda-cã. Isto foi o guarda-cã. Olha a reação sem. Queres ver? Bora, vanda. Isto. Mas o jumping já está ali e não é do que tem mais. Já, já. Eu não sento muito. Tu gostas dos escapacimentos na relva? Na relva. Aí eu vejo. Sim, poita, não sei. Mateo, o que é que tu mudavas ali do guarda-te? Espera aí que mandaram-nos a neta abaixo. Ah, sabe que podia mudar? Um bocado de intercepções. Sim. Intercepções? O que é? Metias menos ou mais? Um bocadinho de mais. Eu também acho. Eu também acho. E há 78. Porra, está uma tal drabada. Força também. Força também, sim. Está bem, está bem. Agressão. Agressão, sim. Quando vão 70. Mas não é que... Só que sou agressivo, tipo, a marcar. Não é que seja assim, a dar pão de... Sim, sim. Não, não. Não, não. Quando vão 70 minutos e as coisas... Dar pão. Diz-te dar pão no Uruguai? Ou isso já é uma expressão portuguesa que tu adaptaste? Dar pão. Dar pão? É daqui. Ah, daqui, daqui. Mateo, é importante ir apontando isto. Dar pão. Dar pão. Dar pão. Dar pão. Pão. Não é dar pão. Dar pão não é... Dar pão. Dar pão? Sim. Mas pão o que é pão? Pão é... Pão. Pão é um pão. Estás com um pão, tipo. Dar pão era estar com um pão de máfra. Uma carcaça. Foi ele que enviou aquela imagem do gajo com óculos. Com as lentes. Que é parecido. Foi de tudo. Já mostrei o que é ensinado. Pá, o gajo meteu os óculos e está igual. Está igual. Está igual. Não. Não. Depois eu ia buscar fora. É. É igual. É igual. É igual. Olha e o 77 no geral. Parece-te bem? Eu dava um bocado mais. Mas também eu não tenho... Como eu não jogo muito. Sim. É tipo jogo só contra ti. Ou só contra ele. Tipo... Não sabe? Sim. Para mostrar. Pasca é como um mate. Só quando há câmeras. Não. Não. Mas assim eu não posso jogar. Sim. Ele sim. Ele joga o último time e tudo. Então eu não sei. Tem muitas referências. Mas eu dava um bocado mais. Em 86. Em 87. É tão feira. Então já com o Mateo joga. Temos aqui o Mateo. Não. Em 79. Em 80. Em 80. Ou muito. Em 80. Uh, olha esse. Mateo. Eu pensei que este é o Youtube. Este é o Casey. Espera até. Vou um 79. 79. 79 a arreglam. Mas olha tens ali 70 de balanço. Faz yoga? Como? Faz yoga no balanço? Você faz yoga por o tema de balanço? Eh... Sinto alguma vez yoga? Não. Ah, Balance? Balanço? O que é que é verdade? Pula, tens a pulseira do equilíbrio, aquela pulseira. Não sei porquê. Sim, porquê se tenta? Sim, dijeram algo, temos que dar-lhe, pobre. Olha aí. Não, irmão. Não pode. Não. Volto a dizer, nunca ninguém vos viu na mesma sala juntos. Já te viam buscar. Ninguém te viu com ele, como vai dizer que são duas pessoas diferentes. Olha, mas sabes quem é este? Ojo. Este aqui é um filmmaker de jeito. É um que realmente é bom. E o que faz? Faz filmes, mas bons. Filma, filma, mas bem. Sim, sim, porque aqui há outros que... É. Mas vamos aqui ao Mateu. Balanço, tenta. Lo único. Eu me subo todo. É o linguine a puxar-te. Não é para o balanço. Não, mas você lhe metes mais a todo. E se, para o meu irmão, não é o que é isso. Sim, sim, eu também. Qual é que achas que está ali que devias ter mais? Como? Qual é que devias ter mais? Qual deveria ter mais? Control Ball. Também lhe dá um bocado a mais. Com postura. Com postura também, né? Pode ser, sim. Mirá que ele é miúdo, mas não parece, parece mais velho. Pois é, eu estava a perguntar-te, se ele estava cá sozinho, e tu estás com os teus pais cá? Sim. E depois tu disseras, porque eu tenho 19 anos. Claro. Como? Que tem 19 anos. É normal. É normal que estás com os teus pais cá? Sim. Aceleração, o sprint, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, não? Que é estamina? Estamina é, eu acho que é, exatamente, é tipo... Energia, isso sim. Estamina. Sim, estamina, sim. Pero isso é que, porque por entrenamento... Estamina é tipo, jogas 90 minutos e estás bem, no final. Bota dele, tem buena estamina. Olha, um gajo com estamina, faz os 90, vai à flash interview e não está a falar... Jogo ao jogo, rouba-me. Então, se necessitando. Punha ali estamina, punha-te mais. És um jogador disponível. Sim. Sabe? Punha... Mas também eu acho que agora vai aumentar isso. É? Vai, 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 vai. É, vai próximo. Se não, têm que falar. Sim, porque isto é feito na Europa. Eles só vêm em Europa. Claro, claro. Eles só vêm em Europa. É, é, é. É sempre assim. Sim, sim. É igual. Escuchamos skill moves, também. Skill moves. Me pongo a mano a mano com bojo. Depois, weak foot, que é a perna... É a perna máxima. A perna máxima. Está bem. Mas está boa, três estrelas. Três estrelas, sim, sim. Costumas usar a tua carta, quando jogas? Não, e mira o que é impossível. Não, não. Quem é que tens no Ultimate Team? Quem tenho? Sim. Juan Mucho, Juan Mucho. Sim. A Zidane. Ok. Depois, me gusta mucho Giroud. Ok. E... E... O que é mais... O que me toca mucho... E Medio Defensivo? Medio Defensivo, no tengo. Estou para adelante. Como que não tenes? Como não? Então, jogas aí 1-1, 1-9. No, jogo con... Medio Defensivo, 5. Juego con doble 5, pero más adelantado. Ah, doble pivot. Sí. Medio... O sea, no Defensivo. Pero los dos son medio Defensivos. ¿Qué juegas? Con Kuit. É... No Irlandês. Con Kuit. Ah, o que já não jogou, Ketão? E com Zidane. A Zidane o mandou para adelante. Ah, Zidane. Eu... Ele só ataca, só ataca. Defendo com os defensores e que ataquem os outros. Sí. Tá, tá, tá. É raro. Eu ponho... Eu não jogo nada. Nada. Mas tenho certeza que se jogo contra ele... Ganho. Achas ganhas? Temos de voltar com os vídeos deles a chegar, hein, pá. Porque eu acho que... E o Franco também. Eu falo muito com o Franco isto. Que muitas vezes tu és bom para tudo. Né? Sim. E para mim eu sou muito bom para... Imagina, bim-pong. Para a FIFA. Tenho coisa... E és modesto também. Né? Também é uma coisa que tu és. Confiança, confiança. 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 Quando há câmaras, não é? Resulta. Com confiança. Sim. Olha, porquê que vocês escolheram Portugal, pá? Tu já foi há mais tempo, não é? Sim. Não, porque eu... Escusam-me da tanga, às vezes, é que eram do Sporting desde pequeninos. Quem estava a dizer isso? Ninguém. Eu estou só... Não, eu conhecia muito o Sporting por causa também do Seba, que o Seba já está há muito tempo. Sim. Mas sempre Portugal, e agora mais, acho, sempre foi um país muito bom para receber sud-americanos. Uhum. E é como a Holanda, Bonel. A Holanda e Portugal são, tipo, tem boas... Como é que se diz aqui? Condições? Não, formativas. Ah, formações. Sim, sim, a formação. E para aprender, tipo, as bases, ele disse que é um país muito bom. Uhum. E eu acho que isso também tem... Mas olhaste para o exemplo de quem? Que jogadores é que tu viste? Olha, este aqui resultou. E há muitos. Imagina, tá. Di Maria também veio para aqui. Sim, sim. Aqui também teve os Uruguaios, Cebocha, que é Cristiano Rodrigues. Uhum. E tá, e o Famaricado também, mesmo quando cheguei, era uma equipa que eram quase todos jovens. Então isso também... Aqui também. Quando vim para aqui, jogavam muitos jovens, e agora também. Sim. E é uma equipa que se caracteriza por isso. Uhum. E tu, Mateo? Como lo conhecia? Não. Por que viste para lá? Porque também, é um salto de Argentina a Europa, é um gran salto. Mas e falaste com alguém daqui antes de viste para cá? Eh... Con... Directamente? Sim. Não. Mas... Marcos Rojo? Ah, falaste com o Rojo? Eh... Sim, tem conhecidos em comum. Ok. Claro. E... Ou seja, não falou com ele diretamente, mas sim com conhecidos, que conheciam a ele. Que me han dicho... Despois, hace pouco, falei com o Fitor Rinaldo. Sim, o Rinaldo teve cá. Sim, sim, sim. E jogavam com a Copa Mundial, Adidas. Sim, sim, sim. Ah, sim, com as esteiras, com as esteiras pretas, com... É. Tu vais ver um best-off no YouTube do Rinaldo e é só talhas. É só dar. Mas era um grande jogador. Mas tu pesquisas... Vocês vão para um clube novo? Qual é? Ou seja, quando vieram para o Sporting, pesquisaram a equipa, tipo, que jogadores é que estão lá? Como é que é o processo de ir para uma equipa nova? Eu... Sim. Porque me lembro... Eu estava a fazer a pré-época com Fumaricao, e quando começou a sonar que eu aí que podia vir para aqui, eu me lembro de um jogo de Sporting com León. Olimpícico León. Sim, sim, sim. Que foi? Que era pré-época? Sim, pré-época. E aí vi o jogo todo. E tá, depois comecei a investigar e tudo. Também falei com Seba quando jogamos a Fumaricao Sporting. E também, quando chegamos ao estadio, também vi a... Como que se diz aqui? Bancada? Bancada, não. A gente fora do estadio estava cheio, que foi o ano do Sporting, o campeão. E foi um... Acho que empatamos. E tá, depois também falei com Seba depois do jogo e... E a verdade estava... Tenia muita vontade de ir. Mas tu já estavas cá, não é? Sim, sim. Ou seja, já estavas cá em Portugal. Já tinhas essa vantagem. Tu foi... Um tiro... Sim. Não, pero... Quando... Quando também... Se não que eu ia vir aqui... Na época do Mundial, que agora não estiviste, me vi todos os partidos. Viste todos, a sério? Sim. Mas aí já sabias que vinhas para cá? Já sabias. Não confirmado, pero... Mais ou menos. Já havia vídeos... Come to Sporting Lisbon. Não é, é Sporting Clube Portugal. As pessoas dizem mal. Se estava sonando, viste por aí que venia, não? Então eu me puse a ver. E também me puse a repetir todo o partido contra o Tottenham. Contra o Tottenham. Viste? Sim. Sim, sim, sim. E isso mentem que vocês... Quando há um clube novo, tens de contemporizar. Não estás num sítio, nem estás noutro. Claro. Como é que fazem essa gestão? São vocês ou é tipo, o manager é que faz tudo? E para mim sempre é melhor o manager fazer. Porque senão tu começas a pensar e isso não faz bem para jogar e tudo. Por isso sempre, para mim, é tentar não pensar nisso, senão fica chateado. Então, sempre tento... Mas também é ingrato para o manager, porque é ele que dá a cara e de repente as pessoas, quando as coisas correm mal, a culpa é do manager. A culpa é do... Mas é a profissão dele, não é? É a profissão dele. É assim. Conseguiam ser agentes de futebol? Eu acho que não. Tem que ter muito carácter e não sei se conseguia. Tem que discutir muito e ser forte, a negociar e tudo e eu acho que não. Sim. Mas a última palavra é sempre vossa. Sim, sim, sim. Não é? Sim, sempre. O que é que vocês acham dos portugueses? Temos aqui uma amostra, quatro portugueses. O que é que vocês acham de nós? Bem, eu gosto muito dos portugueses. Eu acho que são muito tranquilos, humildes. Eu gosto. Qual é a nossa maior característica? Foi altamente subornado por André Igreja para dizer isto. Como, como, como? Qual é a nossa maior característica, além de sermos maus a conduzir? Qual é que é? Para mim a maior característica é aquela palavra que está tudo nessa palavra. Qual é? F***. E f***. 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 Tipo, você pode dizer, estás contento? Ah, f***. Sim, sim, sim. E estás triste também. Também pode dizer. Mas o f***, repara, o f*** está para tudo mesmo. Não é só contento e triste. Claro, claro. Estás atrasado. Estás feliz? Ganhaste algo? F***. Estás, espera, calma. Estás, me dei mais cenários. Estás a... Estás a... Sai a carta do Toto no FIFA. F***. Sim. Está que vai, ainda tu. F***. Sim, sim, sim. Não, dá para tudo dar. Foi a primeira que aprendeste, a primeira palavra. É a que me entendia. F*** e c*** todo o tempo. Sim. Mas eu antes achava que era em inglês. O quê? Eu achava... Não sei. F*** this. F*** this. Tu achava que era f*** this. F*** this, ok. F***. Também pode ter essa interpretação. F*** this. F*** this. Não é? Pode ser. Pai, eu já não me lembro. Disseram-me isto. Tipo, um país qualquer que ficou na rotina das... Não é Portugal. Que teve muita imigração portuguesa e que a palavra f*** ficou na cultura. Tipo, quando alguém se... Sei lá, bates com o pé numa porta. Como? Sim, mas... Em Goa. Tu estás a dizer que há um país que tem... Sim, que teve tanta imigração portuguesa que a palavra f*** ficou incorporada na cultura. Agora não lembro qual é que é o país, pá. Em Goa. Não eram os missionários portugueses lá para a Índia. Não sei se em Goa faz parte do vocabulário popular. Sim. Então, o truque para o Mateu me compreender é eu só dizer f*** this. É isso? O truque eu pagou a sentida a ele quando ia... Olha, só um teste. Eu nem sei se isso vai para o A, mas só um teste. Uma conversa de 30 segundos entre os três em que só podem usar a palavra f***, mas só mudar a expressão. Pode ser? Só dizer f*** this. F*** this. Como, como, como? Mas como, como? F*** this. F*** this. Que quer dizer? Só não vou dizer f*** this. Diferentes expressões. Ok, ok. Mas temos que ter uma conversa. É difícil. F*** this. F*** this. F*** this. Não, mas está difícil. Não, é não. É muito difícil. É, é. Não, então vá f*** this. Podemos, vá. Isto está um humor muito brejo. F*** this. F*** this. F*** this. Mano. F*** this. C*** c***. F*** this. F*** this. F*** this. Ah, ele sabe mais. O Matheus já está cá há mais tempo. O lugar já está cá há mais tempo. Igual, para mim, são poucas. Tipo, palavras assim. Sim. Em Argentina, em Uruguai, há mais. Para enjaltar? Sim. E tu, dás por ti, imagina. Imagina, c***. C*** no... No espanhol, é carajo. Não tem empate. Mas, por exemplo, no norte, usa-se mais articulado o c***. É menos. Aqui eu acho que dizemos menos. Em Lisboa. Aqui só f***. Não, não. Pai, é a mesma coisa. Mas, por exemplo, tu dás por ti. Por exemplo, foste ao Mundial. Ou estás num jogo pela seleção, no Uruguai. Estás a jogar e sai, estás neira em português. Sai tão f*** em vez de em Uruguai. Não no Uruguai. Mas sim aqui. Aqui, às vezes... Porque, não sei. Mas, no Uruguai, já como estás com companheiros do Uruguai e tudo, já como que sai essa expressão. Mas, aqui, sim, às vezes. Às vezes, o Adan e o Seba estão jateados e dizem f***. Sim, sim, giro. Já, isso é giro. Porque tu adoptas isso. Claro, claro, claro. E é fácil dizer também. Sim, sim. A primeira identidade do país que tu adoptas é o... São as asneiras. Sim. Como é que é em Uruguai? Como é que é? Tem muito. Fala que tem muito. Então digam uma cada um, só para nós termos aqui um bocadinho de vocabulário também. Respondo um tipo um bocadinho. Uma bocadinha? A minha? Que minha? Sempre digo... Não sei como dizem você. Digo, a concha de minha irmã. A concha de tua mãe. A concha de tua mãe. O que é que é? O que é que é? De tua madre, sim. De la concha. Dejalo aí. Não, isso depois tem mais. Boludo. 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 Eu te disse mais pelotudo. Não, boludo, boludo. É o mesmo. Bo... Mas repara. Mas tem musicalidade. Boludo podia ser uma música do Pablo Alborán. Podia ser uma... Podia ser. Podia ser. La boludo. A concha de tua mãe é poética. Isso não, isso não. Agora, f***. E tem mais, não? Sim. Agora, mas te põe a pensar... Chupame a pija. Ah, irmão. Claro, tem muito. Te põe a pensar... Ah, uma que dizem você muito, forro. Forro. Forro? Que não sei o que quer dizer. E você é um forro, irmão. Você é um forro. Você é um forro. Não, tem muito. Ok, então. As neiras, mais, mais coisas portuguesas que vocês sentem em nós. A ver... Como, como? Mais coisas portuguesas que... Vocês têm amigos portugueses? Já fizeram amigos portugueses? Sim. Fora daqui? Não, sim, sim. Uma coisa assim é o... Porque também, no Uruguai não é muito... É, mas não muito, que não é como aqui, o café. Sim. Eu comecei a beber café aqui. Ah, sim, sim, sim. E as pessoas que bebem, não sei, seis cafés por dia. Sim, sim. Ou mais. Eu já vi, sim. E no Uruguai é diferente. Tu bebes tipo cappuccino, não bebes tanto café. Café sozinho também, mas não aquele assim. Sim. E tá, e de manhã. E outra coisa também que mete muito pequeno almoço. No Uruguai não é tão assim. Não fazem pequeno almoço? Fazem, mas... Imagina, tu acordas e... Pegas uma maçã, alguma coisa assim... Sim. E vai para... A trabalhar. Sim. Mas não é assim, a sentar-se, a fazer... Isso não. Ok. Mas sentar-se, isso é só nas novelas. Ninguém... Eu tenho que dizer, é uma coisa... Não é uma refeição. Cada um toma o pequeno almoço quase sozinho. Ah, claro. Ah, aqui na academia vocês tomam todos juntos. Claro, deve ser por... E o café português não é o café. Cada pessoa tem... Se o perguntares aqui, cada um de nós tem uma forma de beber café. Tipo, um pode pedir um café sem princípio. Como? Sem princípio, que é o início, quando começa a pingar tiras. Não é? O sem princípio é isso. Tipo, meio forte assim. Esse é meio forte? Não é mais forte. É sem princípio, para não ir com o início. Pode ir mais espesso, assim. Podes pedir café duplo, que é o café que eu bebi. Café simples. Tu, aqui há 10 minutos, eu já bebi um? Um duplo. Um duplo? Sim. E como é um duplo? São duas doses. Eu, imagina, quando eu sinto que o podcast vai ser bom, só bebo um. Quando sinto que vai ser mal. Como é que vocês bebem o café? Diga lá, como é que vocês bebem? Só não bebes? Simples, sem açúcar. Simples, sem açúcar. Simples, estás a ver? Tu não? Depois, cappuccino, galão. Cappuccino. O galão. Galão é em copo de vidro. Sim, mas é só café? Café e leite. Claro. Mas, por exemplo, com o copo de vidro é galão. Em caneca é... Sim, mas isso é o recipiente. Não é o... Mas muda o nome, só pelo recipiente. Claro. Olha, estás a ver? Isto são os cafés. Isto é em Itália. Qual é que é o outro galão e o outro... E meia leite. Meia leite é mitad e mitad. É o galão, mas não. Mas há uma diferença. Não é mais leite que café. Sim. Uma lágrima já. O galão tem que ser em copo de vidro. O... Como é que é... Mas como é o café com leite? É tipo, tu metes naquela máquina, sai café e depois leite... Depois metes leite, sim. Ou metes tipo... Depende. Por exemplo, café pingado. Café pingado é... Serves um café expresso e metes tipo uma ou duas gotas de leite. O galão é metade de metade, por exemplo. Sim, mas mitad que... Mitad que tu metes uma cápsula e sai... Ou metes tipo pó. Não. Fazes cápsula de café e depois metes leite. Ah, tá. No Uruguai não. Na Argentina tampouco. É tipo... Como é? O café com cuchara. Tá. Tipo molido. Café molido. Sim. E é como se fosse açúcar. Mas café. E metes assim. Dois, três. E depois metes leite. E sempre com açúcar. Eu estava a perguntar... O que é que vocês achavam de nós? Porque vocês estão sozinhos... Tu vives sozinho cá, não é? E tu agora quando os teus pais forem também... Como? Vives sozinho. Sou eu solo. Ou vivo com o teu pai. Sim. Pero generalmente sou solo. Sim, agora sim. Como é que é... Quão fácil é para um jogador de futebol conhecer alguém? Tipo fazer amigos... Entrar numa relação... Que fácil... Ou seja, que difícil é ou fácil... Sim, entendi. Hacer relações. E é difícil. É sempre no entorno do futebol. Não é? Mas por exemplo, tu, Manu, que estás cá há dois anos... Exatamente. Era aí que eu queria chegar. Quantas pessoas é que conheces que não sejam? Ou teus amigos que já é do Uruguai, que já vêm cá ter contigo? Ou que não sejam do Sporting? Ou que não sejam ligados ao futebol? Quantas pessoas conheces? André, eu vou responder agora. Porquê que vocês estão a falar como se quisessem beijar-se os dois? Não sei. Quantas pessoas? E não sei. Não sei. Mas poucas. Pois é, é isso que eu estava a dizer. Vocês estão super protegidos, pá. Porque tu também... Não, mas quem é e como se chama? É isso que a gente... Mas olha que eu acho que tu até faz uns... Se fostes ver o Instagram do Manu, ele todos os dias desta Costa Vicentina. Que ele está sempre em caravanas ou... Se fostes ver, olha lá. Ah, outro... Ah, outro... Ele está sempre... Ele está sempre em barco, zinha, é. Está sempre... Como está no modelo? Olha para isto. Mas como é que... Como é que tu conheces alguém? Porque vocês estão super protegidos, pá. E eu acho que isso às vezes até pode ser mau, desportivamente. Sim, sim. Porque tu começas a viver... É que não podes sair muito também. Mas porquê que não podes? Poder podes. Mas às vezes é um bocado chato... Tipo, não pedir fotos. Mas sim, tipo, já estar a olhar... Estás a ver? Às vezes entro a um sítio qualquer e já começam a ver... E isso já como que... Como que começo a fazer alguma coisa e já sei que estão a ver o que tu vai fazer. Está vendo? Sim. Qualquer coisa, não sei. Lanchar... Só sei o que eu te lembro. Uma vez disseram isso ao Nuno Santos, aquela coisa que ele teve com o carro. Será que não era o Mateo? Viajaram que era o Nuno Santos. O Nuno Santos houve uma rapariga... Houve um problema qualquer no trânsito. Só que ele estava aqui. Ele estava aqui na academia. Será que era o Mateo? Sabe o que isso? Não. Não sei se insultou o Nuno. Não foi que... Não sei o que mandou... Tipo, não sei o que passou e Nuno começou a putear. E não sei se isso é famoso depois. Não sei. Sim. Uma rapariga. Sim. Uma rapariga que disse. Como que saliu que ele a puteou toda, não é? Sim, sim. Em trânsito. E a gente que te disse que o Nuno não era o Nuno. Para ele. Ah, claro não. Não é. Mas dos sítios que foste em Portugal, por exemplo, aquele ali é onde? Isto é mesmo no Rio Teste, não é? Aí, isso é... Não. Ah, é... Belém. Belém. Belém, não é? Sim, sim, Belém. Sim. Mas eu já te vi de caravana, pá. Ir a muitos sítios. Como caravana? Não. Anda lá para baixo. Não, não. Está bom, está bom. Está bom. Anda lá, está bom. Anda lá, está bom. Olha, tipo... Não, não é? Pois é, isso aí. Olha lá. Isso foi no Uruguai. Isso foi no Uruguai. Mas estavas de caravela, não estavas? Não, não. Isso foi na casa de um amigo, tipo, mais no bosque. Eu gosto muito da natureza e tudo isso. Eu gosto muito. Tranquilo. A primeira foto? Não, não. André. Era quando ele tinha o cabelo comprido. Sabes que ele já teve o cabelo como tu. O André? Sim, sim. Eu gosto muito do Gerês. Gostas do Gerês? Sim. Então, olha, vamos fazer uma troca por troca. Olha. Sim, senhora. Já está, já está, é André? Mas olha, mas eu gosto disto. Há aqui alguma verdade? Tipo, não é aquela fotografia hiperproduzida tirada por eles. Não, isto é uma fotografia tua, com amigos. É, isto é mais verdadeiro. Vamos ver, André. É mais verdadeiro. Eu não preciso de ti, André. É mais verdadeiro. Não, eu não sei que coisa que é simpa. Ah. E este que é? Quem é? Sim, é o teu pai? Não. Eu sou eu, não. E esse... E o cabelo? E o cabelo? Tá, eu tenho assim, mas... Eu tenho mais corto, mas... Eu tenho mais corto, mas... Mas quem é que é? É o teu pai? Quem é? Quem é? Esse é um ídolo, Aldo Pedro Poi. Ídolo de Rosario Central. Ok. Não conheço. Percebi, Pedro Poi, mas não sei quem é. Aldo Pedro Poi. Ídolo... Como se diz aqui? Sim, sim, ídolo, sim. Sim, eu... Jogava onde? Lenda. Rosario Central. Rosario Central, na tua equipa. Olha, temos aqui... Temos aqui... Umas histórias. Uma história verdadeira e uma história falsa. Para cada um de nós. Agora que depois... Eu tenho um aniversário de um homem meu. Depois dito. Está bem, está bem. Eu também. Eu também. Eu tenho mesmo. Já sei, teu irmão. Exatamente, meu irmão. Então, temos aqui dois envelopes. Eu vou começar eu. Para explicar a dinâmica. Deixa-me... Enquanto estou com os envelopes, só para... Não, antes de ler. É mais... Sim, sim, sim. Não, eu não vou ler. Há um que tem uma história verdadeira e outro que tem uma história falsa. Eu vou abrir, vou ler a história e contar a história como se fosse verdadeira. Não interessa se é verdadeira ou falsa. Eu tenho que assumir que é verdadeira. Tá. Ok? E vocês vão ter que adivinhar se é verdadeira ou se é falsa. Ok. De elas dois e o outro... Ok? Mas... Mas é tua? Sim. Uma delas foi o rei. Tu deste uma verdadeira, não é? Ou André? Sim, mas essa... É uma história minha ou dele? Não, esta é minha. São tuas sempre. As histórias são tuas. E nós temos que dizer se nós acreditamos que é tu... Tá, tá. Exatamente. Há uma que é verdadeira e a outra que é falsa. Ou seja, pensando nela, qual é verdadeira para ele? Pensar que eu podia já dar certo. Olha, esta história... A única vez que fui assaltado na vida foi na Argentina. Eu sabia que o Mateo vinha cá e então... Roubado. A única vez que te roubou... A única vez que fui te assaltado foi na Argentina. Exatamente. E essa é uma história tua? Exatamente. Agora podem perguntar. Quiserem. Agora podem perguntar. Exatamente. Em que parte da Argentina? Foi em Buenos Aires. Não é específico? Eu estive... Foi na zona centro ao pé da... Na baixa mesmo. Na baixa de Buenos Aires. Tipo lá. Foi... Isto foi... Eu fiz um mochilão. O quê? Mochilão. É tipo... Tá, tá. Você foi mochilhado. Mochilão na América do Sul. E nós chegámos a Buenos Aires muita tarde. Fomos... Foi de... Ele pode estar a mentir. Sim, sim. Já sei. Não, não. Isto aconteceu mesmo. Isto aconteceu mesmo. A Argentina não roubou. Exatamente. Sim. Exatamente. Se vieres a te ir a roubar. É isso. Pronto. Estavas a ver? É muito plausível. Nós chegámos. Nós vínhamos. Epá. Agora de onde vínhamos é que eu não me lembro. Epá. Eu fiz Brasil, Chile. Fiz... Foram vários países. Onde é que nós vínhamos? Mas não me lembro. E como foi? Como foi? Como foi o Açad? Não. Fui de auto... Calma. Vou-te explicar. Nós vínhamos... Mas como foi? Como foi? Como foi? Deixa-me explicar. Nós vinhamos... Chegámos de autocarro à estação central. Epá. Eram para aí duas da manhã. E... E não tínhamos sítio para ficar. Nós só íamos... Só tínhamos hotel na noite seguinte. Ou seja, íamos... Passámos uma noite ao relento, no fundo. Mas nós tínhamos tendas e isso tudo. E então fomos para um parque de campismo. Um parque de campismo. Só que não nos deixaram entrar no parque. Então tivemos que pôr a tenda à porta. Sim. Tivemos que estar na carta para ir na porta. Pronto. Tivemos que deixar... Porque nós não tínhamos a licença. Pronto. E deixámos... Estacionámos. Nós tínhamos... Pá, lá está. Alugámos carro. Quantas gente era? Éramos dois. Fui só com o meu irmão. Fiz o mochilão com o meu irmão. Foi tipo uma viagem espiritual de irmãos. Eu fui-se encontrar. e eu ajudei-o nisso. E então... Ele estava a ser... Ele estava a ser... Não, mas se é verdade. Não, foi uma... Foi tipo uma viagem de irmãos. Ou é espiritual. Tipo um irmão... É professor de yoga. E foi... Ele queria no fundo ir lá visitar uma data de sítios para se encontrar. E pronto. Hã? E o assalto. E o assalto, lá está. Nós chegámos às duas da manhã. Íamos para o parque de campismo. Olegámos um carro. Fomos buscar o carro. Íamos para o parque de campismo. Montámos a tenda. Pá, e eu... Aquilo era um carro que não era com chave. Era com... Com tipo uma... Um cartão. Sim. E nós acordamos de manhã, não sei como. E o que é que nos roubaram? O carro. Nós fomos... Deitámos, montámos a tenda. Ah, roubaram o carro. Roubaram o carro. Roubaram o carro. E nós não devemos ter fechado aquilo bem. Deixámos com a ignição. No dia a seguir acordámos e não tínhamos o carro. Mas que era um cartão? Sim, era uma... Sim, era tipo uma coisa meio digital. Só que nós não devemos ter fechado aquilo. Não nos arlaram o carro. E roubaram-nos o carro. Está, essa é a primeira história. Está bem. Não, só vou contar esta. Agora vocês têm que dizer se é verdadeiro ou falso. Mas isto é verdadeiro. Isso é o que aconteceu. Espera aí. Por que me dijiste que foste de mochilão? Mochilão. Mochilão. Não, não, não. Vou dizer isto aqui. Se sabe, pode ser que seja verdadeiro. Se não, qual é o monumento mais aí em Buenos Aires? O de Buenos Aires? É o... É o Vara da Repessa. Não, não, calma, não. É o Vara Dinant. O Vara? Exatamente. Vara Dinant. Não, não. Que hijo? Vara Dinant. Ah, mas não, não é? Não, é. O Vara Dinant é um... Não, porque eu... Pendo o que é que estás... Não, calma. Eu fui para uma viagem espiritual. Muito bem. Não, não, mas capaz que sim. Tu tens um monumento que é tipo assim. Sim. Que se chama... Asfins, asfins. Asfins é de quê? É pá. De São... São Ramon. Não. É esse lugar no Mundial. Toma, estás a ver? Eu sabia que era asfins. Eu sabia que era asfins. Tá. São Ramon? Sim, sim. São Ramon? É pá, não me lembro. Isso não me lembro. Tá, não vai dizer, não vai dizer. Não é, não é. Quer dizer... Se chama Obelisco. Obelisco se chama. Isso. Tá. Não, só li os livros. É a hora que temos que dizer se é verdade ou não. Já podemos ouvir a outra? Podemos ouvir a outra? Não, não, não. Só vais ouvir esta. Porque eu não vou contar a outra. Só conta... Não sabem qual é que é. Exato, vocês não sabem qual é que é. Eu já sei qual é a verdadeira. Provavelmente. É esta? Não, é não. Estou-te a dizer... Não, isto aconteceu mesmo. Não acredito. Ah, pode ser, mas... Não, pra mim não. Mas porquê? Pai, eu não me lembro das alterações de lá. E pra mim, não sei, estar nas duas da manhã aí... Porque não sei, é difícil. Estar lá. Por quê? Porque não pode estar. Claro, não tem... É muito perigoso. Vou averiguar e não... Pois é que nós alugámos o carro. Só depois não conseguimos entrar no parque. Bom, verdadeiro ou falso? É que não sei, porque pode ser... Para mim, é falso. Para mim também. É fake. Era difícil, pai. Era difícil. É verdadeiro. Mentiroso. É mentiroso. É mentiroso. Pai, como é que já confirmamos? Vai no que siga, é falso, é falso. É, muito bem, muito bem. Bora, agora são vocês a brilhar. Vocês têm que se... Olha, têm que se aplicar. Mas tu não sabes qual é a verdadeira? Não, não. Ninguém sabe. Tá. E você tem alguma? É o que... Sim. Vou perguntar. Pai, tu listaste-me com essa pergunta da... Tu sabias qual era a maior atração de Buenos Aires? A maior que? Sim, em Buenos Aires tem uma que... Quando de julho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho. Eu vi-te a primeira vez nos festejos de campeões. Claro. Só eu? Não estou, não estou. Só a minha, só está. Só uma? Só as coisas de uma e a minha, a outra não o vejo. Sempre a direita. A ver. Mateo, não te podes rir se for a falsa. Claro, se é falsa, não te ria. Trata de simular. É lancho. Não, pois pode ser... Não, de bom, mas está dizendo Carloncho, velho. Habla bem. Quando eu assinei para o Sporting, pensava que se falava espanhol em Portugal. Quero dizer uma coisa. Pode ser, porque o Toto é meio... Mas eu acho que não. Se é uma grande de fronte. Eu acho que não. Portugal, não pode. Não, não, não. Imposível. É falsa. Eu cheguei e não tenho ideia. O que? Agora fazemos perguntas. Que não, não, não podes fazer perguntas. Não, é falso. Como vais a pensar que o português é espanhol? Eu, não sei o que gostei de dizer. Pregúntame. E por que pensavas espanhol? Por que pensavas que se falava espanhol? Falaste com alguém espanhol? Não, não conhecia português. E falaste com alguém espanhol? Para achares isso? Para pensar? Se falaste com alguém... Não, antes de vir aqui, pensava que era espanhol, mas quando cheguei aqui, me di cuenta que era em português. E arrependeste? E quem? Sabe se te arrependeste? Não, pero... Em Brasil... É que eu estou a perguntar, mas já sei que não. Ele está a tentar mentir, está sabendo? Para mim é falsa. Porque nós temos Brasil que também se fala português. E não se fala brasileiro. Mas ele também acha que no Brasil se fala espanhol. Sim, sim. Todo mundo. Não, não. Se tu... A ti de miúdo te dizem que Brasil se fala português, não brasileiro. Brasileiro? Portanto, se é português, é de Portugal. Não, você fala brasileiro. Não, é falso, é falso, é falso. Totalmente falso. Tu achaste que o Mr. Ruben Amorim falava espanhol? Tu pensaste que tem... Ele não te ligou? O Mr. não te ligou? Nunca falaram? Não te chamou? Não. Eu pensei que era espanhol. Pero igual... Claro, quando cheguei aqui, não. Quando falei com os do clube, aí... Bom, português. Quando ouvias o Cristiano falar, pensavas... Este espanhol está muito afinado. Cristiano igual fala espanhol. Aham. E Mourinho também... Mourinho fala espanhol. Então, você pensava que se fala espanhol? É falso, é falso. É muito falso. Agora, é inrimável. Claro. Poder ler a outra? Não, não. Não, não. Não, não. Não pode. Não pode. Não pode. Ah. Malíssimo. Que impossível. Não, o outro pessoa faz que é aquela que eu vi. Mas qual é que era a verdade? E falsa. Falsa e falsa. É. Manu, acting. Hã? Sim. Estou a confiar na tua criatividade. Não és um médio criativo, como estavas a dizer? Não és destruidor? Então vá, bora. Agora vou deixar o cabelo longo. Exatamente. Olha, eu gostava muito de ver isso, pá. Eu tenho mais fotos, só que... Tá. Leio. Já leio. É em português? Não, mas tens de ler em português. Tenho um vizinho que todas as semanas me vem pedir alguma coisa à casa. Açúcar, cebolas, alho, vasoura e outras coisas. Ok. Como agora... Tenho um vizinho que todas as semanas... Agora? Sim, agora em português. Sim, já entendi. E ele sabe quem tu és? Sim, sabe. Sabe? Sabe. E ele vai te pedir isso como desculpa para poder contactar contigo um bocadinho? Sim, sim. E também pedi camisolas. Também pedi camisolas? Sim. E tu já lhe deste alguma camisola? Já di. Uma. Não sei se um jogador... Um jogador do Sporting não sei se tem tantas camisolas para dar. Não, eu di uma. Ah, deste uma? Mas ele vem a pedir tipo coisas dessas, mas para mim é desculpa para falar e... Para fazer amigos? Sim. Tu cozinhas? Tu não tens essas coisas em casa. Tu não tens tomates nem alhos em casa. Não tens, não. Tenho. A tua casa é um conjunto de pacotes de ubaritos? Oh, mas eu não tenho que tentar de... Ou seja, eu não vou tentar de... Convencer? Não, não. Tens que convencer. Tens que convencer. Tens que convencer? Sim. Ah, tá, tá. Tenho que convencer. Tá, ok. Tá sim. Tá, porque... Eu acho que... Tu não tens isso em casa, essas coisas todas. Tenho tudo. Cebola, alho... Não, não tenho isso. Se cozinasse almoço, mano. Ah, arroz. Arroz, wok. Agora comecei a fazer wok. Ah, sim. Fiz aquela tata. Essa, wok, não. Wok, não. Não, não. Não, não. Compraste frigideira e achas que já cursaste, não é? Não. Eu faço... Tá. Quando cheguei, não sabia fazer nada. Mas agora já... Aí cebola com azeite. Alho. Primeiro alho, depois cebola... Interessante. Sim, sim. Primeiro alho, depois arroz. Passes arroz sem água. Depois metes água. A saber? Pronto. Se não acreditam... Pergunta, pergunta mais. É um homem ou uma mulher? Um homem. Como é que ele se chama? Martim. Martim? Martim? É o único nome que sabes em português. Diz-me mais nomes em português. É Martim e a outra... E a mulher, não sei como se chama. Mas ele é portuguesa e ela é francesa. Ele é bom, pá. Nisto. Ele está... Estás a criar uma narrativa para ela. Não, não. Desporting. Ele. E ela fala aí... Mais ou menos. Fala mais... Tipo francês. Ok. Me gostou muito. Então, e ele só pediu-te comida? Pediu-te mais o quê? Vassoura. Vassoura? Sim. Porque eu sempre tiro no supermercado, mas tu também podes pôr naquelas coisas e passa a basura. Estás a ver? Não estou a perceber. O lixo. Tu tens o lixo que deixa na porta da casa e passa, não sei se segunda, não sei que dia é. Mas eu nunca tiro ali. E ele, muitas vezes, quando vai ao supermercado, fala comigo, toca e se quiser dar a basura para ele tirar no supermercado, ele tira. Ok. Está-me a parecer demasiado específico, isto é capaz de ser verdade. Vou começar. Mateo. Para mim não. Eu acho que vou dizer a verdade. Estás-me a convencer. Sabe o nome da pessoa, Martim? Perguntar uma coisa. É mais, te digo, eles agora não estão, eles vêm tipo 3, 4 meses e depois já vão para a França. Vêm tipo no verão aqui. Sabe o que é que isto pode ser? Pode ser ao contrário. És tu que lhes pedes coisas. E tu estás desenganado. És tu que todos os dias vais lá a casa a pedir coisa e estás a vender a história ao contrário. Eu acho que isto era mais possível. Eu acho que isto era mais creíble. É mais creíble. É pá, ele está a contar bem a história. Sim, sim. Ou seja, me convenciste, mas... Mas ele conta bem histórias, pá. Alguém que te haja tocar a porta da tua casa... Passa que ele me pediu uma história. Agora, agora me pediu. Sim, a mim também. E, bueno, tá, o que me acordou foi isto. Não me acordou outra coisa. Não, não. Se em cima disto te lo pediu agora? Não, já, dá tempo. Que coisa? Não, não, já sei, mas te pediu a história agora? Que se te haja ocurrido isso? Se te ocorre algo de quando eu era mais filho ou por aí? Não, não. Vocês não estavam percebendo nada. Eu agora não estou percebendo nada. Para mim agora, vocês agora... Que se 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 lo perguntaram agora e tuve que decir esta história? Sim, foi à pressão. Sim, sim, sim. Não, ele diz que se me perguntar alguma anécdota, alguma coisa assim, não vou contar isto. Me vai contar algo mais que lhe haja passado no Uruguai quando era mais chico, mais pequeno. Não, porque, para mostrar, porque o Manu gosta sempre muito de dar o ar português dele. Ele já faz parte da cultura portuguesa, já vem para aqui para o podcast falar português. É o vecino tuyo, hein? Sim. Vite que eu tenho o que é cerrado. Sim. É o que é que eu viaja. É o único. Eu digo verdade. E tu? Que não? Bom, não estamos de acordo. Se tem que dizer os dois... Que não. Bom, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas é muito bom, é verdade. É muito bom. É verdade. Não, eu tenho um vizinho que é francês. E a mulher é portuguesa. Só que troquei e comecei a dizer coisas deles. Ok. Essas não sou real. Claro. Mas foi bom, não foi? Foi bom, foi bom. Sim, muito bem. Só por um momento, mas... Mas quando cruzas num vizinho, não há aquela coisa... Tu procuras falar com eles? Eu falo com eles. Mas se chama Cristiano. 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 Não, Cristiano. Ah, mas ele é o francês, ok. Sim, sim. Mas ele não está nunca aqui. Não está quase nunca. Sim. Está há pouco tempo. Então, depois... Minha casa não tem muitos vizinhos. E tem. Também não sou... Não vou falar. Não vejo muito. Sim. E tá. E a vassoura tirou no supermercado. Mas... Eu a vassoura também estou... É o lixo, não é? O lixo? O quê? A vassoura é... A vassoura é... Pai, se queres adquirir... Pai, a vassoura é isto. Como é que diz isso aí? Vassoura é o varreiro? Vassoura? O quê? O que é? Ah, já pensei que vassoura era vassoura. Vassoura. Vassoura no Uruguai é lixo. Ah, não. E Martim, Martim? Como é que eu te disse? Martim está bem. Martim? Martim, sim. Você é português o nome? Sim. Sim. Tinha que dizer João, alguma coisa assim. Ah, isto é uma vassoura. Tu queres dizer o lixo? O lixo. Como é que diz vassoura, então, no Uruguai? Escoa. Não? Escoa, sim. Escoa. Barrer. Sim, sim. Barrer. Então, o que é que tens... O que é que tens mais saudades nos vossos países, além da escova? Tenho, obviamente, as relações. Tenho muito. E tá, depois, aqui é a carne, porque... Escoa é sempre mais coisa. Você é sempre as carnes. Não. O que é que tens mais carne? Carne Uruguai e carne Argentina, em Lisboa. Eu tenho um sítio que peso, a veces que... Angus, carne, se chama. E depois entreposto também. Ok. E aí tens carne de Uruguai e carne argentina. Mas ainda não... Eu fiz pouco grelha. Sim. E ainda não sou muito bem. Muito bom. O que é que te falta da Argentina, Mateo? Cara. O que é que tens mais de Argentina? E... E... Os amigos. Sim. Mas os assados, um domingo... Pois é, sempre os assados, não é vocês? Mas outra coisa... Vamos tentar... Outra... Mas olha... Vamos parar. Tens que... Por isso é que eu estava... Estivemos agora, estivemos cá, argentinos, no podcast, do hockey. E eles... Do hockey. Do hockey, sim. E eles também têm... Eles têm essa cultura dos assados, mas cá. Claro. Já trouxeram para cá. A própria equipa já vai aos assados deles. Sim, mas claro. Eu estou a dizer assados, tipo, que faça outra pessoa. Sim, sim, sim. Porque aqui eu não posso trazer porque eu não faço muito. Sim. E está, e tenho que começar a fazer mais. Mas o Ceba faz. Isso é verdade. Eu não vou mentir. O Ceba faz muito. Mas não acham que vocês, mesmo que estivessem na Argentina, mesmo que estivessem no Uruguai, a partir do momento que são jogadores, deixam de fazer tantos amigos? Mesmo no teu país, os teus amigos, a altura que vocês fazem mais amigos, é na infância, porque depois chega o momento em que os jogadores de futebol ficam numa cápsula. Sim, sim, sim. Ou seja, vos depois começas a ter amigos por futebol. Sim, sim. Não por fora. Isso é verdade. Ou seja, os amigos deles são da infância. Sim, do barro. Ou se não, depois dessa idade, aí sim já começam a fazer só amigos de futebol. Se não, depois é muito difícil. Mas como é que conhecem alguém, então, hoje em dia? Tinder? Não, não. Não. É que é difícil. Não sei se conhecem. Vos não conhecem ninguém. Mas é... Acá? Se você foi. Não, não. Ele também chegou há pouco tempo. Não, não. Mas por que é difícil? Por que é difícil? E porque tu... Imagina, agora este mês temos muitos jogos. Sim. Ah, ok. Isso eu percebo, sim. E não dá pra sair e andar a fazer relações. Então, é melhor descansar em casa. E eu, pelo menos eu, sempre vou ter mais relação com gente. Tipo ele, a Argentina que tem cultura mais parecida do Uruguai que com um português que... Mas porquê? E eu acho por coisas em comum, né? Eu acho. Então, mas isso, às vezes, cruzar as coisas que são diferentes até pode ser bom. Sim, sim, é bom. Não é? Não, é, é. Mesmo com companheiros, eu dou-me muito bem. Sim. E fazemos coisas fora do futebol. Mas uma pessoa, não sei, eu acho difícil. Não é fácil. Quer dizer, depende também de ti, não é? Claro. Sim, sim. Se eu também estou aberto a fazer isso ou não. Mas então não é... Ou seja, aquela coisa de a vossa vida poder ser explorada por um jornal ou por... Também é por isso? Também. Mas eu acho que isso só é, só acontece se tu falares do assunto, se tu deres muita importância aí, se tu partilhas nas redes sociais, se tu... Ah, ah, pode ser, pode ser. Porque podes ter vidas discretas. Tipo, o Seba tem uma família e não... É discreto. Sim, sim, é verdade. Isso é uma razão. Não é? Depende um bocado de ti. Sim. Mas você, na Argentina, sairás muito? Ou seja, você pode ser amigos por fora do futebol, sem ser teus amigos na infância? E por amigos em comum, por aí. Um amigo de um jogador. Sim. O que é que fazem os vossos amigos? O que é que fazem? Que não são jogadores de futebol. O que é que eles fazem? Os meus amigos, o que fazem? Estudiam. Estudam ainda? Os meus amigos também. O quê? Eu tenho muitos engenheiros. A sério? Sim, engenharia. São muito inteligentes. E quando vão... E também tenho amigos que são futbolistas. Quando te encontras com os amigos engenheiros, quando te encontras... Os teus estudam o quê? Administração da empresa. Administração. Pronto, giro. Foi o que eu estudei. Quando vocês se juntam com eles, como vocês são os mais diferentes de profissão, as conversas, o que falam, é mais sobre vocês. Sim. São anécdotas. Porque eu estou aqui, né? E eles estão no Uruguai. E eles, se calhar, jogam FIFA com jogadores que estou a jogar eu. Estão a ver? Sim, 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 sim. Então, contar coisas... Não tem que ser uma anécdota muito engraçada. Mas já, tipo, o dia a dia, como são eles no dia a dia, já é muito entretenido para eles. Como é a vida dos futbolistas. Claro, como é a vida aqui na Europa. Na Europa, porque é o sonho de todos. No Uruguai, Argentina, a Europa é... Mas, e vocês não acham que depois acaba por... Eles não ficam, às vezes, tipo, desiludidos de... É só... Porque, tipo, vocês são normais, não é? Tipo, eles não ficam, tipo, então, mas isso é normal. É uma vida normal. Tipo, vocês têm uma vida muito parecida com eles. Provavelmente. Se se quedam, como, desilusionados, porque pensavam que eram más. Não, eu penso que não. Já creo que não. Não, não. Não? Não, não. Porque, ou seja, vocês têm uma... À vossa idade, tipo, vão para o trabalho, depois vão para casa. Tipo, é uma vida normal. Sim, sim. É que, na realidade, sim, é assim. Ele, tipo, já fica entretenido por as coisas que acontecem aqui. Viste? Como é cada um. Quem é mais engraçado? Quem é mais... Sim. Querem saber isso, sim. Isso, isso, querem saber. E vocês gostam que as conversas falem sobre vocês nesses jantares? Se nos gusta, o quê? Se nos gusta, que falem de nós. Ou seja, num jantar, vocês não gostavam de estar a sossegar? Tipo, vão jantar com os vossos amigos? Sim. Tipo, hoje não falem sobre mim. Hoje quero, olha, hoje quero saber o que é que se passou na engenharia. Mas também, é muito pouco o tempo que tu estás com os teus amigos. Uma vez por ano. E às vezes nem isso. É muito menos. Então, tá, obviamente brincamos e tudo. E sempre há espaço para falar do futebol. Ademais, ainda em Uruguai e Argentina, o futebol é... Conhecem tudo. Sim. E geralmente se fala disso. Muito bem. Olha, eu estou muito satisfeito com o que tenho. Vocês têm mais coisas para dizer? Eu mandei-vos aqui umas perguntas. O Mateo foi tudo. Não, 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 não. Quando eu mandei as perguntas. Sim, sim. Não, não, não. E eu não respondi tudo. Tu disseste que meteste, andas sempre atrás com a coluna. Sim. Não é? Que és o chato, em vez de andar de fones. Andas com a coluna para ouvir a tua música. O parlante. Que é bom. Que sempre ando com o parlante. Ah, está aí, sim. E que fizeste uma coisa ao Franco. Mas ele não estava. E não foi, não correu muito bem. Porque eu meti a coluna. Sim. E encendi. Sim. Prendi. E meti em baixo da cama de Franco. Sim. E isso foi, tipo, antes do chantar. Ou depois do chantar. E ele estava a vir. E claro, aqui, o quarto tem duas habitações. Sim. E eu estou com ele. E eu meti aquela coluna em baixo dele. E fui por fora. Para ver por a janela. Estava o José Marzá. E o Pog. Também. E claro, e eu queria meter, tipo, este som. Lá vai ele. Lá vai ele. Uma coisa de terror. Sim. Isso, por acaso, não foi em Cevicha. Eu tinha medo, cara. Espera aí, espera aí. Apaga as luzes. E claro, era quando o Franco apagava tudo, metia, como que se diz? Os fones. Os fones. E baixava a luz. E comece a ouvir isso, se cagaba todo. Não sei como dizer aqui. E tá aí. Sim, é isso. Não foi muito bom, porque estávamos ansiosos por fazer isso. Sim. Então, fiz com a luz encendida. E aí, como não percebia nada. E comecei a olhar para baixo. Mas não foi muito bom. Mas era boa ideia. Vou fazer de novo. Mas és tu que estás com a coluna agora, então. Vou fazer a... Vais fazer? Sim. Vais fazer? Ok. Ele não vê isto. Não? Vou fazer a seba. Mas és tu que tens a coluna ali no ginásio, não é? Geralmente meto a música. Eu. Então, o que é que temos na playlist? Tens aí Spotify? Tens a playlist no Spotify? Sim, eu tenho uma playlist de reggaeton. Então vamos lá ver e sim no Spotify. É assim. Aqui eu tenho que pôr música que a maioria de gente conhece. Sim. Porque se meto música que gosto eu só, não tem piada. Que é o que? Plena. Plena ou Cumbia. São dois gêneros muito bons. É bom, Mateo? É bom. Cumbia, sim. E Plena é mais Uruguai. Sim. Ok. E depois também aprendi muito da música aqui, com companheiros. Com eles? Sim. Eu não ouvia e comecei a ouvir. Sim. Mas dizes que gênero é que é? É tipo, é parecido a salsa. Parecido. Ah, salsa. Pois, porque tu tens o diabo no coro para dançar. Tu és dançarino. Deixa por uma. Põe lá, põe lá agora. Que tu conheces. Eu conheço? Sim. Isto é Uruguai? Sim. Uruguacho? Uruguacho. Viste como eu sei? Cevicha. Mas olha, estou a gostar de uma coisa que é... Não conheço? Sim, sim, conheço. Que é eu. Calma. Mas estou a gostar de uma coisa que é normalmente os carros, metem um Lamborghini, metem um Ferrari e ele está ali com um Peugeot. Não, mas isso no Uruguai é um grande carro. É, o Peugeot? É, é, é. É muito bom. Sério? 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 Conheço, conheço. Tu conhece? Tu não? Sabe por que é que eles conhecem? Porque eu não sei palavar com a vossa música. Não, mas ela é de Queda-te, de Quevedo. Queda-te... Ah, essa conhece, sim. Mete, mete. Essa conhece. Põe cumbia. Para. Essa conhece. Tocas algum instrumento? Não. Às vezes toco... Mateo, tocas alguma coisa? Meu irmão toca... Não. Não, não. Toca isso. Vou te mostrar um vídeo. Agora, mostra lá. Muito bom. Muito bom. Sério? Sério. Do teu irmão a tocar? Meu irmão. O quê? Isso. Se chamam timbales. Que é tipo tambor. Ok. Mas ele não tinha em casa. Então, meteu um cartão. Tens que passar isso depois aí à malta. Olha. É queijo, sabe? Queijo. Ah, ele está a tocar em queijo. Consigues ver? Ai. Tinha outro também. Queijo Santiago, atenção. Agora vai ver melhor. Aponte. Mas ele é músico, o teu irmão? Não. O que é que ele faz? Ele jogava. Ele jogava. E agora está a estudar. E agora está a estudar, terminar de estudar no PSO. Tens irmãos? Mateo. Um irmão. Ah, irmão. Está lá. Está lá. Olha, queres atualizar o... Só para finalizar. Queres atualizar o top dos mais bonitos, ou não? O top. Mas com o Mateo. Agora o Mateo vai fazer connosco. O ranking dos mais bonitos. Não, só com os mais novos. Com os que vieram agora. Mete lá e o 0-0. Ah, tá, tá. Ou seja, os que vinham, onde estão no ranking deles? No ranking. Por exemplo, o Belarine agora chegou. E como... Não sei como está o top já. Passa que ele não sabe o... O top estava. Já não me lembro. Bragança? Sim, mas que era a coisa. Não te lembro. Ah, era o... Porque metimos os atores e não sei o que mais. Pois foi. Vai lá ao Twitter então. Vê lá. Top dos mais giros. Para que hicieron? Metiram como ponerle... Uno feo. Olha, o porro estava no top, mas agora saiu. Portanto, saiu um dos mais giros. Tipo... Ponerle... Charlie Garcia, tipo, é o mais feo. Depois tipo, posicionam Brad Pitt. Claro. DiCaprio. Sim. Aleluia. Aleluia, não sei o que era. Era um ator. Uma coisa de isto, madeira. Uma tábua de madeira. Uma tábua de madeira. Uma tábua... Não sei. E Toto entra também. Sim, sim, sim. Tu chamas-lhe Toto? Toto. Mateo. Olha, aqui está. E você vai tirar a coisa de Toto ou de Tomás? Sim. Não, não, não perguntei porquê. Deixa só a imagem, se calhar... Estávamos os dois mais bonitos aqui. Estávamos mais morenos. Sim. Espera, não? Olha. O Brad Pitt... O Brad Pitt é tipo Brad Pitt e Johnny Depp. O que é que era o Brad Pitt? Pai, eu vejo muita mão. O Dani. Mas repara onde é que o Agartes se meteu. No Brad Pitt. Sim. O Ada foi o que meti lá. Quem é o outro? O Brad Pitt. Depois está Antonio, Palha, Johnny Depp, está Seba, André e Esteves. Depois está Adam Sandler, que é como... Olha, o Mateo é fácil. Métricas tens de meter o mesmo que está o Nuno Sancho. Eu te ia perguntar. Porque são iguais. Ah, está aí Adam Sandler. Bueno, vem. Bora, é Adam Sandler. Bora. Não, é igual. É o seu irmão gêmeos. Não, é o Brad Pitt. Eu. Tá, verdade. O Brad Pitt. Depois, o Bellerin. Bellerin. Métor... Métor... Métor que... Métor que... Só entraram estes três... Ah, mas nós quando fizemos ainda não tinham entrado, não é? E está... Não estava... O Edwards não estava? O Edwards não estava. O Edwards também tem... O Ger não estava. O Ger também não... Olha, e grandes reforços. O Trincão. O Trincão. O Trincão. Por isso o Ger tem junto. Nós somos capazes de ser das equipas neste momento mais bonitas de sempre, pá. Está a um grande nível. Sim, mas ainda continua o... O Paulinho ainda continua. O Pedro. Então vai já... Vai já a média. Olha, podemos fechar... Podemos fechar isto com uma chamada para o Paulinho, pá. Quer que chame? Por que não? Vamos tentar. Ok. Mas eu acho que ele já sabe que estou aqui. Ah, ele sabe? Quem é que... Nós uma vez ligámos-te... Ou... Então pode ser o Mateu também a ligar. O quê? Ah, o Pai chamar a Seba. Não, acaba que se eu... Para chamar alguém. Nós... No... Quem é que nós ligámos para ti por causa do Twitter? A dizer que tu tinhas... Desencionado mal o carro. Sim, mas eu já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia. Não, eu sabia que me podes chamar, Hector. Pero que lhe digo? E com o que você? Ah, velho? Sim. Tens o número dele? Sim. Então bora, ligas aí ao Hector. E que lhe... Pero este sabia que venha cá. Já sabia? Não importa. Então diz... Não interessa, não interessa. Não, diz que acabou o podcast. Sim, decí-lhe... E correu mal. Que chateaste com o Gart. Ou que rapou cabelo ou alguma coisa assim. Ah, sim, sim. Vos, vos, vos. Que te pelaron? Te pelaron? Ah, Bluetooth. Ah, Bluetooth. Marcelo vai falar em espanhol. Sim. Sim, não fala mal, não fala mal. Que te pelaron porque querias ser parecido a ti. Sim, sim. Porque querias ser parecido a... E deixaram bigode. Não, para mim não se vai querer... Eu lhe digo... Eu lhe digo... Eu lhe vou dizer... Estou re quemado com o Gart porque... Porque me... Não, mas capaz que... Eu que sei. Porque querias que dizer... Que te pelaron? Só que se diz que te pelaron. Olha, então podes... Podes dizer o... Não, tamén, tamén. Dizis, dizis. Como? Não, isso é bom. Que lo pelaron? Sim. E mais alguma coisa? Não. E disseram que... Que vai ter que fazer... Que vai ter que fazer... Que vai ter que fazer... Que vai ter que fazer amanhã E que vão ter que tirar o bigode. Ah, lhe vai dizer... Agora te vão chamar a vos Para que venha a fazer o podcast E te vão querer... Tirar o bigode. Vai dizer... Não, não vai tirar nada. Bora, bora. Aí está. Não, faz a... Ah, lá, lá. E meter... Isso não? Ok. Eu vou achar graças a vocês A fazerem as legendas disto. Bora, bora, bora. Raparam-te o cabelo? Sim, sim. E para ele tirar o bigode. Sim, sim. Olha, mas... E chama-me nomes. Insult-em. Ah, J-Linha. Como? J-Linha da puta, J-Linha. Sim, sim. Pero no, em... Em... Em português no lo voy a putear, senão não me vai a creer. Em español? Sim, ele é o filho de puta, ésto. Oste não me vai atender. Não vai. É boa, sim, sim. Se dá a comer. Boa ideia. Que? Que boa ideia. Era boa ideia, não era? Mas agora... Tá, não é. O meu o quê? Deve estar a dormir. Se me responde... Tá, já chamamos. Se responde, chama. Mas foi bom, foi bom. Foi bom, foi. Foi bom. Por causa, é um sentimento de derrota, não é? Era a estreja. Era a estreja. A estreja no topo do bolo. Se ligas ao atendimento de Sporting, viste a ser a boxe do Ronaldo. Gostavas também de ter a turma. Você queria fazer a mim. A boxe do Manu. Viste aquela boxe? Ah, a boxe do Ronaldo. Sim, sim, sim. Se ligas para o atendimento de Sporting, eu também gostava de ter a mim. Então, espera aí, calma. Então, linha do Sporting... Digo? Sim, sim, sim. E o que eu digo? Dizes que... Vi o anúncio da boxe. Vi o anúncio da boxe. Da boxe do Ronaldo. Sim, e querias uma com a tua cara. Dá para fazer uma para mim? Sim. Eu acho que já estou... Como é que eu posso falar? Tá. E vais pedir uma boxe sem teu nome? Já que o Cristiano tem uma, tu também queres uma, não é? Porque tu não és nada egocêntrico. Está bem. Está bem. Bem-vindo à linha do Sporting Clube de Portugal. Se já é sócio do Sporting Clube de Portugal, prima 1. Se ainda não é sócio do Sporting Clube de Portugal, prima... Se pretende informações de sócio ou sobre regresso de sócio, prima 1. Se pretende informações sobre pagamento de cotas, prima 2. Para questões relacionadas com o débito direto, prima 3. Sim. Se pretende adquirir bilhetes ou game box, prima 4. Para outro tipo de informações, prima 5. É 5, é 5. O Sporting Clube de Portugal, muito boa tarde. Fala Marta, fiz algo em que posso ajudar. Olá, boa tarde. Primeiro, desculpa porque não vou falar muito bem em português, porque não sou de Portugal. E era só para perguntar uma coisa. Meu nome é Manolo Garte e eu sou jogador de Sporting. Eu acho que já me conheço. Mas a questão é outra. Como é teu nome? Desculpa. Marta, não é? Marta, fiz algo. Marta, Marta, sei. Não, minha pergunta era... Porque havia pouco tempo uma publicação de Cristiano Ronaldo. Certo. Tu já viste que deram uma box? Sim, sim, exato. A box do Cristiano Ronaldo, sim. Sim, pronto. Não sei com quem... Se posso falar contigo ou outra pessoa, porque eu gostei muito dessa caixa, dessa box, mas não para ele, está a ver? Não sei se estás a perceber alguma coisa. Eu falo bem português ou... Mais ou menos. Estou tentado que você estava a perceber, queria criar caixa, é isso? Sim, a questão é... Queria ter uma caixa? Sim, mas eu acho que tu não percebiste, eu falei mal, alguma coisa assim. É uma caixa, mas não de Cristiano Ronaldo. Eu acho que era bom o Sporting dar um séquio para mim. Não quero que penses que sou ecocêntrico, mas eu sou jogador de Sporting. Eu acho que já me conheço. Certo. Eu posso tentar verificar. A questão é, o senhor está ligado por uma linha de sócios e modalidades. A loja verde não tem contato telefónico. Não sei porquê outra... Eu posso tentar verificar. Sim, eu sei que... Se não, não sei onde ligar. Não sei se é uma coisa estranha que tu te disser, mas eu quero uma lugar de boxe. Tipo, não Cristiano Ronaldo boxe. O lugar de boxe. Certo. Nós fizemos a boxe do Cristiano Ronaldo, tendo em conta os anos do jogador. Certo. Portanto, não foi uma venda normal por ser um jogador de Sporting. Até porque já não é. Foi mesmo só pela questão dos terceiros anos dele e ter começado aqui. Portanto, fizemos essa boxe. Eu posso tentar verificar a possibilidade. Está bem, mas eu... Diga, diga. Porque para mim... Ele não joga mais no Sporting, sabe? Não está jogando agora. E eu sim. Para mim era bom, não sei, fazer pergunta. Não sei se... Eu vou tentar verificar qual sei agudalmente a linha, por favor. Ok. Ok, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 E já conversava. Ah, respondeu Aiktor. Un Vector. Me acabo de faltar. Respondeu. Un Vector? Si. Está calor. Me conecto Pará, pará, Bluetooth, Bluetooth 18ºC 18ºC Não me conecto 18ºC Está calor Jajaja 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 O que é que você está? Olá, irmão Escutei você Estou aqui Reciente Me escucha? Sim Reciente terminé Viste o podcast este Que tinha que fazer? Sim E... Estava assim Hablando E vindo de atrás uno Eu estou com os auriculares Não me escutava E... E me rapou O pelo atrás Não sei nada que ver Estou... Estou... Não sei Me dijeron que... Que mañana te iban a... Agora te iban a llamar a voz Para... Para cortar... Para hacer el podcast E te van a cortar el... El bigote Eu que se... Eu te aviso Eh... A mi me... Me hicieron esto acá atrás Ahora te iban a mandar una foto Eh... Te aviso No se si decirle que... Yo mañana voy a hablar con Seba Porque... Me parece una falta de respeto Eh... Não, irmão Me está postulando, irmão Não, irmão Não me escucha Agora... Agora te iban a mandar una foto Para que me creas Eh... E... 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 Para hacer el... Para hacer el podcast este No se con quien lo harás Si con Trincao No se con algún español por ahí E... E... Bueno... En algún momento te van... Si lo haces ten cuidado En algún momento te van a hacer... Te van a querer cortar el bigote Te van a decir... Eh... Yo ahora te voy a mandar una foto Pero vos fijate... Voy a hablar con Seba también Con el míster Porque no... No puede ser... Yo vengo acá de onda y... Y me cortan el pelo de atrás En un... Ya tío que es feo eso, no? Nada... Estoy... Estoy... Eh... Tengo que ir ahora a la peduquería Yo que se que... Que corte me hace... Eh... Mañana... Mañana voy a hablar con Seba y... No se esto... Unos caras de verga Bueno... Bueno... ¿Tú estás bien o qué? Si... Si... Pero viste como me... Me... Pfff... Que te hagan esto acá... Yo que se... Yo venía de onda... Eh... Si no vos... A mi me mataría eso también tío... Escuchame... Si... Para que no se... Porque encima se me cagan todos risas... Acá no... Yo... Si no vos de última... Venite y... Cortate poner el bigote ahora... Y así mañana ya estás sin el bigote... Y no te lo cortan... Y no se ríen de vos... Ni loco vamos... Bueno... Entonces no... No vengas porque... Ahora te van a escribir... No vengas... Pero... Dale brother... Eh... No... No se que hacer... Ahora voy a llegar a mi casa... Con mis viejos... Yo voy a pedir que me pases la maquinita... Por... Por los costados... Yo que se... Bueno brother tío... Si necesitas algo me... Me dices tío... Dale hermano... Que mierda... Dale hermano... Bueno... Fijate vos... Para mañana... Cuando venga no... O decirle directamente... No hace el podcast o... O que... Que cosa... Tené cuidado... Vale brother... No... 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 Es importante... Yo que se... Si lo tenes... Te gusta... Eh... Así que... No... 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 Si... Si... Y... Si... Y bueno... Para mi... El pelo... Eu o cuido, o tenho assim há muito tempo, é como minha marca. É sua identidade, né? Claro, você põe na cancha... É o totito, os orejitos do toto. Na cancha, você me vê jogando e me reconhece por os pelos de cima. Claro, claro. Agora, agora, onde estás, tío? E estou volvendo, estou aqui frenado, porque não sei como dizer a meus viejos. Porque vão pensar que aqui me tratas mal, não sei. Me traje os pelos... Pásame, pásame uma foto, pásame uma foto. Agora, agora, te corto e te passo a foto, pero... Não sei, não sei. Agora, os pelos que me cortaron, os tenho aqui, os guardei. Os tenho aqui para tenerlos, porque... Eu que sei, não sei se me van a volver a crescer. Muito forte, bro. Bom, escúchame, que tengo que... Me está chamando minha novia, brother. Está bem, está bem, irmão. Me dá uma foto e qualquer coisa. Se me dizes algo, me dizes, vale? Vale, irmão, vale. Gracias. Tenga, manito, ánimo. No, irmão. E agora lhe manda... Igual, viste que Héctor não falou muito. No, não. O Héctor disse... Força, bro. Força, bro. Ánimo. Não, não. Não, não. Ele está assim. Se precisa de alguma coisa... Mas traduz lá, para nós que estávamos à Nora. Não estamos... Me chama minha novia, mas mentira. Sim, mentira. Queria cortar. Ah, sim, sim. Ele agora falou que sua namorada estava a ligar. E era mentira. Ele queria cortar. Ah, sim, sim. Não sei o que é correto para isso. Ele disse ok? Mas ele ficou na boa? Ele foi na boa? Não. Como ficou na boa? Que hijo? Não, hijo. Ni loco. Ni loco. Ni maluco. Ah, que não tiram. Mas também não falou muito. Mas foi bom, foi bom. Não, porque ele ficou... Ele acreditou? Sim, sim. Olha, muito bem feito, pá. Diz que manda uma foto. Manda uma foto, ok? Manda agora assim. Não, agora manda uma foto a nossa. Manda uma foto dele. Tipo de costas. Ah, manda-se costas. Estou atrás. Mostra para aqui. Que ligue de novo. Mostra aí. Que ligue de novo. Que ligue de novo. Que mande essa e ligue de novo. Que ligue de novo. Que ligue de novo. Que ligue de novo. Manda uma, manda uma. Manda para que liga uma vez. Assim não liga tanto. Sim, sim. Que bella suma, bella. Sim, sim. Eu. É pra me dar de chefe. De chefe, de chefe. Que pareça, chefe. Ah, chama de la foto. Mi envió tipo... Tipo sopra a ver uma vez. Ah, no... Ah, ok, 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 ok. Parece, parece, parece. Parece, parece. Aí me está crio. Me dá a ser um... Chama, chama. Chama, chama. Chama. Chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama. Ele percebeu? Não sei se já acreditou. Já dava a mim. Olha, malta, acabámos muito bem. Muito bem, muito bem. Ganda acting dos dois. Pedimos desculpa à Marta do atendimento ao cliente do Sporting por isto. Mas tu queres a boxe, não é? Eu quero, eu quero. Com o mate, columna e o pente. O de la foto é de mi padre, meu amor. Ah, disse que la foto é de seu pai. Tá, já sabe. Paga, lhe mando uma foto cá com todos. Tirei uma foto com todos. Bora, é isso. Acho que sim. É teu pai da foto, sabe que não é. Olha, malta, para terminar, hoje termina o Mateo que tu já terminaste uma vez, é aqui para a câmara agradecer aos Sportinguistas. Ok? É só agradecer e fechar aqui o podcast. Muchas gracias aos Sportinguistas por o apoio e vamos a trabalhar para dar o melhor para o plantel e para o equipo. É isso mesmo. Olha, obrigado, malta. Muito fixe, pá. Vai, acabamos bem. Está feito. Toto, como é que se chama aquela cidade no sul de Espanha? Como é que? Aquela cidade no sul de Espanha. Como é que se chama? Onde joga o... O Acunha? Onde joga o Acunha? Onde joga? Onde joga o Elas? Onde joga o Elas? Onde joga o Elas? Ok? Tchau, tchau